Oi gente, boa tarde, tudo bem? Ó, o país tá em crise, mas você não, tá? Tô aqui no YouTube falando pra você, uma das melhores lojas do Brasil, aquela que viraliza na internet, o atacadão da moda íntima, o único e verdadeiro, tá? Eu estou em Nova Friburgo, ao vivo com vocês. Vou começar por aqui, aquele sem camisola plus size, com a qualidade especial, Sutiã Plus, olha que lindo, a senhora vai ter realmente qualidade, formado na microfibra, formado na renda e um bojão, tá? Elaborado pra senhora, a senhora que pede todo ano, todo mês, Luizinho, Luizinho, me mostra plus, hoje eu tô te mostrando o produto plus size, que virou moda no Brasil inteiro, dá um tchauzinho pessoal do YouTube, ela é tímida, tá? Olha que lindo, vou mostrar, a senhora é de qual cidade? Qual cidade? Fala pra mim de qual cidade. Que lindo, eu já estive em Santa Cruz, parabéns lá pro pessoal, tá? Tá levando um pouquinho de roupa, né? Vai continuar fã da loja, e você é da onde? Eu sou de Guadalupe, Guadalupe, eu trabalhei no Meia, na Sharp, fui muita Guadalupe, parabéns pra você, tá? Tá escolhendo a melhor do Brasil, né? Dá um tchauzinho, você que é funcionário, ó, ela tá dando um tchauzinho pra vocês. Tá gostando da loja, querido? O senhor é de qual cidade? Rio de Janeiro, parabéns pessoal do Rio, né? Tá escolhendo a melhor, aqui você pode ter uma renda extra, tá ok? Comprando pra revender, isso aí é pra praia, né? Você vai muito pra praia? Eu também, morei muitos anos em Copacabana, na Praia do Junho, em cima do Beco da Fome ali, do Cervantes, que lugar maravilhoso pra ir na praia, né? Botava o chinelinho de dedo e ia pra praia. Ó, parabéns que você tem um grande lugar que você mora. Gente, parabéns aí pelas compras, tô aqui com meu amigo, que ficou famosa, dá um tchauzinho pessoal aqui. Tchau, tchau. Fala alguma coisa de bom. Venha comprar aqui, em nossa loja, Atacadão da Moda Intima, novo que eu vou. E é ao vivo, tá? Aguardo vocês, beijo. Muito legal, todo sábado você tá aqui, né? Todo sábado. Fala o seu nome de novo, pessoal. Patrick. Patrick, aquele do Bob Esponja, né? Meu amigo, parabéns. Você tá com a cidade aonde? Bom, tá bom. Pô, legal. Pessoal lá é muito bacana, vem sempre comprar aqui, né? Se divirta na cidade. Vai lá no teleférico, hoje conhecer, na Praça do Suspiro. Você sobe o teleférico, vai lá em cima na montanha, já viu ou não? Venha conhecer, tá? Muito legal. Boas compras pro senhor, tá? Eu vou ali atrás falar com a minha amiga, que já é famosa. Fala pra mim aqui no canal. Fala, oi, gente. Oi, tudo bem? Ela atende super bem, né? Atende o WhatsApp, não é isso? Fala o número do WhatsApp. 22-997-24-8841. Muito obrigado, tá? Gente, é pessoa fantástica, atende bem. Olha a quantidade de conjuntos para o Natal. Vocês sabem o preço desse conjunto? 21,90. 21,90, mas ele é todo elaborado, ele é top de linha, tá? Forma muito bem o corpo. Você que vai passar naquele hotel no Atlântico, você que vai entrar naquele navio, né? E vai passar o Réveillon em Madri, venha ser feliz no atacadão da moda íntima. Olha ali, amigo. Você que vai passear na costa brasileira, naquele navio maravilhoso, venha conhecer o atacadão da moda íntima. Né, menina? Não é verdade? Você gostaria de passear no Atlântico? Muito lindo, né? Na Bahia, chegar a dançar o tchá-tchá-tchá. Vou dançar o tchá-tchá-tchá. Lembra dessa música, não? Não lembra, não. Não lembra da sua época, não. Muito legal. Gente, agora eu vou nas cuecas, tá? Olha essa aqui, que fantástica. Microfibra. Ela é bem compridinha. Os homens adoram, né? Você conhece bem como os homens gostam desse trabalho? É. Seu marido compra dessa marca? Vocês são de qual cidade? Fala pra mim. Você. Gente, é daqui mesmo. Ah, que legal. Parabéns. É suíça, né? Vim que ela era lourinha. Dá um tchá-tchá ao pessoal do YouTube. Muito legal. Parabéns. Pessoal de Friburgo comprando também. A senhora é da onde? Parabéns, né? Descendente suíça, né? Não, mas sim, muito bem. Que legal. Sabe falar em alemão? Sim. Sabe falar uma palavra em alemão? Spitzkopf. Households, Schumacher, nada, nada. Mas vai aprender um dia. E você, menina? Tá feliz? Não. Dá um tchauzinho, pessoal do YouTube. Estou no Atacadão da Madrid. Agora eu vou mostrar pra vocês a quantidade de cueca que eles têm aqui, tá? Olha só. De marca, com microfibra, produto nobre. Entrega pra todo o Brasil, tá? Gente, aqui entrega acima de quantas peças? Alguém sabe revelar? Você entrega acima de quantas peças? 100 reais só em compra. Veja bem. Eu vou te ensinar a vender pelo WhatsApp. Preste atenção. Você compra uma quantidade. Eu vou até correr pra você ver, ó. Uma quantidade de produtos, tá? Coloca na caixinha, tá? Na caixinha. Olha que lindo. E aí, lá na caixinha, você calcula. Vou mostrar esse grano não pra você. Olha, pro Natal, tá? Você que é rica de espírito. Você que quer ser feliz. Lá na caixinha, você coloca o precinho das peças. Olha isso aqui. Eu tive que parar. Olha a joia. Muito linda, né? Então, você coloca o preço, dilui por cada pecinha. Tipo assim. Aquele conjuntinho custa 13, vamos supor. Né? Vermelho pro Natal, ó. Aí você coloca ele 14 no seu cérebro. Por quê? 50 centavos a mais é pra ajudar a pagar o frete. Melhor do que você pegar um avião, 3 mil reais. Pagar hotel. Hoje, eu fui pra região dos lagos e ficou em quase mil reais, três dias. Então, aqui, você só paga o frete do WhatsApp pelos correios. E recebe o produto na sua casa, ok? Muito legal. Olha esse aqui, conjuntos no cartão. Já tá feito pro cartão de crédito, tá? 16,90. Todos os modelos, olha. Olha esse vermelho e preto, né? Lembre-se sempre que dia 17 o Flamengo ia disputar o campeonato mundial. Vermelho e preto, seu marido irá amar. Você que é flamenguista. Hoje, foi feita uma pesquisa. São 60 milhões de brasileiros que usam essa cor, tá? E vamos continuando. Aqui, você compra o branco para o Réveillon. Olha. Eles estão muito bonitos de branco. Esse aqui, conjunto no varejo, tá 15,90. Nao Atacá, tem um preço melhor. Agora, nao Atacá, tá 14,90, tá? Olha. Várias cores. Esse amarelinho, vou até ajeitar ele aqui. Vou tentar. Ele é um charme, tá? Tá ventando aqui, porque tem um ventilador aqui. É muito bom de filmar. Olha que quantidade. De conjuntos a 14,90, ó. Conjunto, revelando agora no canal, tá? Olha a quantidade de camisolas que eles têm aqui. Ó. Rosa, branca, tudo. Eu vou revelar o preço para vocês. No Atacado, 22, mas essas camisolas, tem joias penduradas, ó. Tem o tule. Vou mostrar para você. Não é aquela tela fininha, tá? E o microfibra. Esse é microfibra. Esse é tule, tá? O tule, ele é muito fresquinho, microfibra, geladinha, para você usar aí na região dos lagos, no Rio de Janeiro, em Macaé, Petrópolis, que é geladinho também, já fica tudo gelado, né? Olha esse aqui com uma joia no busto. Olha que lindo. É uma pedra de zircone no busto, para você encantar o seu marido, o seu namorado, tá? Olha a quantidade de sutiãs, tá? E ali tem estoque, ó. Muito estoque para você, tá? Ok? Fala alguma coisa para mim. Fala alguma cor, algum produto. Me ajuda aí. Então, cueca aqui, ó, para vocês. Ah, 4 por 10, tá? 4 por 10, isso. E aí, é só vir comprar. É o material... Mostre algumas cores. Quantas cores você tem aí, você acha? Vermelho, vai mostrando. Vermelho, temos azul. Aham. Aço. Isso. Verde. Aço é bom para o Homem-Aranha, para você que é o super-homem, né? Azul. Azul, ó. Muito legal. É, e esse aqui que vem com ouro, ó. Você que vai para Dubai, né? Isso, mostra para mim. A tacadão da moça. Ele tem mais ideia que eu, por isso que eu chamo ele. Olha a camisa dele da La Costa. O menino ganhou dinheiro, tá? Muito lindo. Parabéns. Olha o tete, olha o sapatinho, olha o sapatinho. Ah, mostra... Gente, depois que ele entrou no canal, ele ficou rico. Olha que lindo. Revelado no atacadão da moda íntima. Está de parabéns, tá? Muito legal, gente. Bom, pode deixar que eu vou filmar vocês, não, tá? Aqui eu vou mostrar a calça leg. O bom daqui, né, meninas? Que é R$ 9,90. Vocês já viram? R$ 9,90 a calça leg? Você viu, menina? Obrigado pela atenção, tá? Olha que lindo. Olha o verde. Esse aqui está R$ 11,90. Olha, no varejo, R$ 10,00. Uhul. Achei um produto de R$ 10,00 para você. Ah, o povo fica falando de São Paulo, fica falando do Brás. O bom mesmo é Nova Friburgo, a capital da moda íntima. Depois eu vou descer lá. Vou descer, só pode ser lá embaixo. Eu ia falar besteira. Vou descer lá, tá? Para mostrar para vocês como chega aqui. Está ok? Aqui tem R$ 10,00, ó. Conjunto Calvin Klein, ó. Olha que lindo. Aqui tem, tá? R$ 10,00. Um conjunto bem... Olha esse cinza, que lindo. Verde na moda. É o produto rubro que está na moda. Romance. Café, ó. Cor da pele, tá entendendo? Vou sair de pé do moço aqui, para ele não... Fica aqui, olha aqui. Esse produto sex shop. Tanga, a R$ 3,40, R$ 3,80 no cartão, no varejo. Produtos para o Natal. Vários calcinhas natalinas. Olha essa aqui, que lindo. Vem com uma tiara, né? Ah, para colocar na perna, não é isso? Muito legal. Entendi agora. Tipo um sex shop mesmo, né? Olha que lindas as calcinhas. Essa tem renda, lacinho e microfibra no bumbum, tá? Agora eu vou para esse lado, mostrar os conjuntos elaborados, tá? Esses conjuntos aqui, eles são de... Assim, todos eles têm boa qualidade, mas eles têm aro. Eles sustentam o busto, sabia? Eles sustentam o busto. Ó. Tchau. 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 Tchau.